Eu juro que eu comecei o dia cheia de boas intenções, falando, começa sim, aí mostrei eu tomando um chazinho, aí eu ia mostrar meu café da manhã, ia mostrar, enfim, o resto. Não deu tempo. Não deu tempo que amanhã foi um corre, eu já tô aqui com as minhas roupas, arrumando os quartos, brincando, correndo, enfim, me mandem notícias do mundo aí, como tá, porque aqui, não sei o que aconteceu, me enrolei, eu falei, ai, começa sim, chazinho, amiga, o que aconteceu que você sumiu, então, é isso, e aí vou arrumar aqui, enfim, já passei minhas roupas, do meu jeito, mas passei, hoje tá um diazinho em São Paulo, um vento, um diazinho safado, olha só, olha, olha, diazinho safado. Eu ainda não consegui entender o barato da pinha, mas temos três comedores oficiais de pinha aqui, não é? Opa! Quem que, quem que mais gosta de pinha aqui? Eu e o Teodoro. Eu e o Teodoro. Olha a quantidade de pinha. E aí, minha lindinha? Fenômeno da pinha? Nós comemos tudo, só os pinhos, e cuspimos a semente. E cuspimos, é. E cuspimos a semente. Isso. E aí, tá trabalhando ela aí, né, ainda? Tá ainda, né? Entendi. Que isso, gente? Tá mudando a cor do meu cílio. Ih, menina, eu não sabia que tinha esse negócio, não. Entendi. Negócio de delineador. E aí, filho? Como é que tá? De boa? Basta a boca, mãe. Aqui. É isso. Não vou mostrar o Michel, porque vai ficar de cílio. Será que eu consigo tirar o cílio? Eu dei uma sombra pra aqui. O dia foi muito especial e muito corrido. Mas olha que maravilhoso. Olha. Olha. Ai, meu Deus. Quinta-feira, sua linda. Como você está sendo incrível. Nossa. Olha que delícia, gente. Esperadíssima. É, pensa. Pensa numa quinta-feira esperada. Muitos motivos pra comemorar. Muitos motivos pra chorar ou sorrir. Celebrar. Fazer ou não fazer o bem. Motivos. Motivos eu sempre tenho. Motivos. Né? Olha isso. Delicinha da minha vida. Amo. Amo. Com isso, isso e isso. É isso. Boa quinta pra nós. Todos.